Libertadores, que é que todos os corintianos sonham. Foi um bom jogo, Norega, desde o comecinho, embora o time uruguaia tenha batido muito? Foi um jogo de um time sobrando em cima do outro, né? A equipe uruguaia é horrível, é um dos times mais fracos dessa Libertadores. Tem como recurso a violência, esse recurso não intimidou o time do Corinthians. Em que pese essa fragilidade do adversário, o Corinthians fez um jogo plasticamente agradável, né? O seu torcedor, jogando um futebol ofensivo, um futebol de toques, de jogadas de ultrapassagem, um futebol bonito de se ver. Eu não tenho dúvida alguma em afirmar que hoje o melhor time do Brasil é o Corinthians. O Corinthians é o time mais bem treinado, é o time que tem alguns dos melhores jogadores atuando no Brasil. Jogadores como Elias, por exemplo, que compete em pé de igualdade com outros jogadores da seleção brasileira que atuam na Europa. O Guerreiro, que é o melhor centroavante do país. E outros jogadores que não vinham tendo sucesso nos clubes em que estavam e que vieram para o Corinthians, estão jogando muito bem. Está vendo uma falta sofrida pelo Guerreiro aí. Esses jogadores, um deles é o Jadson. O Jadson que não conseguiu se firmar no São Paulo, veio para o Corinthians e só evoluiu. Isso mostra a qualidade da equipe, a qualidade do treinador e a qualidade do trabalho que vem sendo feito. E antes desse gol do Jadson, que foi aos 26, o Corinthians já tinha obrigado o goleiro uruguai a duas grandes defesas, né? Estava dando a impressão até que o goleiro seria a personalidade da partida, né? Porque até então tinham três grandes oportunidades que o Corinthians teve e ele tinha defendido. E aí depois dessa falta abriu a porteira, como a gente fala no interior, né Milton? É, sete minutos depois, aos 33, uma jogada que começa na arrancada do Jadson. Elias e o cruzamento preciso lá para o Guerreiro que vinha livre para fazer o primeiro dos três que ele fez. E aí já estamos no segundo tempo, não deu tempo nem do pessoal sentar direito aqui, porque com 20 segundos o Corinthians já estava chegando. Belíssimo passe do Sheik, né? E o Guerreiro mais uma vez se antecipa ao zagueiro, mesmo sendo agarrado para fazer 3 a 0. É impressionante como ele consegue sempre chegar na frente do zagueiro, sendo puxado, sendo agarrado e mesmo assim ele está na bola, né? E a origem da jogada, o Felipe dá um chutão, ele que é outro cara que deixou muito boa dele, ele protege e às vezes consegue escorar essa bola. Ele fez isso, correu para a área e fez o terceiro. E o segundo gol, o terceiro gol dele, o quarto do Corinthians, é muito parecido na chegada com o zagueiro. O zagueiro agarrando e ele consegue chegar na frente para cutucar essa bola, mais um passe ali, mais uma assistência do Jadson na cobrança da falta. E poderia ter vindo mais, né? Porque situações para isso o Corinthians criou, né? E o Petros finalizou muito bem, o goleiro depois...